Boa tarde ao pessoal do Jornal da Manhã, agora são 14 horas, eu estou dando uma volta aqui pelo Jardim Europa, esse é o nosso corre que é o problemático, estoura tudo, aí já fizeram uma limpeza, mas pelo jeito não adianta, ele já está na calha dele aqui agora, o nosso asfalto aqui como é que está, então aí assim começa a coisa, devagarinho, então quer dizer, agora são duas horas da tarde, olha a situação que fica, então o pessoal já está todo em alerta aí, para ficar, então estou mostrando para vocês aqui a nossa situação, como vai ficar daqui para frente, olha só, a água já pegando já o meio fio aqui, então é questão de mais um momento aí, nós ficar numa situação bem complicada, vou dar uma volta aqui pelo Jardim Europa aqui, para poder mostrar para o pessoal aqui, já tem morador reclamando que o esgoto está transbordando, então está bem complicado aqui, as bocas de lobo agora começando a encher, eu vou passar em uma parte mais baixa do loteamento aqui, para mostrar para vocês aqui como é que fica a situação dos moradores aqui do Jardim Europa, está chovendo muito agora nesse momento, eu estou fazendo uma volta aqui, para dar uma mostrada aqui na parte um pouco mais baixa, para mostrar que a água já está ficando em cima do asfalto, e isso já causando preocupação para nós aí, e essa chuvinha ela não para, ela continua, então ela começa a se formar assim, nas bocas de lobo, é assim que ela começa a se formar, morador já preocupado com a boca de lobo, aí, olha só, tentando fazer a limpeza, olha só, isso é uma preocupação agora, constante nossa, não é brincadeira, quando a gente pede uma reivindicação, não é para aparecer na mídia, é pedindo socorro, então a gente está aí, estou fazendo uns vídeos aqui para mostrar, olha o pessoal aqui, já está totalmente, os moradores na rua, monitorando, preocupado, vou passar por uma rua aqui, já vem um carro, eu vou chegar mais perto, ele já passou por dentro da água, olha a situação aqui, como começa a ficar a rua, olha só, nesse momento, tá, duas horas da tarde, tá, então quer dizer, a gente tem uma previsão de mais chuva, então aqui, a nossa preocupação só segue, olha só, olha já como é que está ficando, olha a água já está, olha assim, olha, aí, quer dizer, não é brincadeira, não é brincadeira, nossa situação é muito crítica, nesse momento, já os moradores já estão começando a sair para a rua, fazendo a limpeza dos bueiros, para ver se não tem nada trancado, então, a preocupação volta novamente, eu vou dar a última volta aqui, uma parte aqui, para encerrar esse vídeo aqui, vamos ver como é que está essa rua aqui, aqui, tá, é, aqui, mais um morador aqui, já preocupado também, olha, olha a lâmina da água já, já, passando o asfalto, certo, e assim começa o nosso drama, aí, aí começa, agora, agora, a gente não pode dizer que a gente perdeu tudo, porque a gente já perdeu, não tem como perder novamente, então, a nossa situação é bem complicada, tá, olha aí, olha o que está acontecendo aí, olha isso aí, isso aí, agora, nesse momento, no Jardim Europa, goto!